Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de falar do 76BR e no vídeo de hoje eu vou estar tentando mostrar para vocês como conseguir a skin da mochila das indústrias farmacêuticas da Arctus, ok? Essa mochila que eu estava mostrando no vídeo, bem bonitinha, bem legal para você estar utilizando ela, ok? E é muito simples, para você conseguir ela, você precisa participar de um evento chamado Projeto Paraíso, tá? É um evento do tipo difícil, dá 4 notas do tesouro e se localiza justamente nessa indústria farmacêutica, ok? Uma vez que você chegue lá no projeto, o próprio game vai te indicar um terminal de mainframe para você inicializar o experimento, tá? Uma vez que você inicializa o experimento, seguindo o local aí indicado pelo vídeo, você vai encontrar uma porta que vai estar bloqueada com um teclado, tá? No teclado, coloque a senha que vai estar sendo indicada aí para você e siga esse caminho até esse terminal de engenharia, tá? Lá você vai requisitar um código de desligamento e vai voltar para o mesmo local onde você inicializou o evento, tá? O terminal do mainframe, lá você vai selecionar a opção desligar, beleza? Com tudo isso é feito, tá? Você pode continuar o evento ou até mesmo falhar ele, que é garantido que você vai receber ao final do evento ou da falha do evento a skin da mochila, tá? Você não ganha o plano, você já aprende automaticamente, tá? É uma espécie de easter egg, tem toda uma lore aí por detrás aqui, não vim trazer a lore, mas o objetivo é trazer como conseguir a mochilinha, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha, de se inscrever no canal, dá uma olhada lá no nosso Discord, rumo aos 400 pessoas lá no nosso Discord, tamo junto e até a próxima.